O que foi seu encontro com Chico? Aprendeu muita coisa? Nilce, com Chico você aprende só de olhar. Um segundo de silêncio ao lado dele vale por mais de mil palavras. Pegue mais, senhora, pras crianças. Deus lhe pague, meu filho. Viu só quanta coisa um pequeno salário é capaz de fazer? É, meu amigo. Pobreza é uma coisa, miséria é outra. É. Bora.